Música Olá, muito bom dia pra você, feliz segunda-feira, graças a Deus, mais um início de semana poderoso Pra fazermos dessa semana, deste dia, os melhores da nossa vida até então Então, comece feliz, animado, com a certeza de que você encontrará a favor de Deus neste dia, nessa semana E que será uma semana de respostas, de definições em nome de Jesus, amém? Lembra você que hoje, às 19h30, temos mais uma reunião transmitida com a Bispa Então, esteja conosco, esteja no templo, participe dos cultos Você que tem uma igreja do ministério aí na sua cidade ou próximo Vá até o templo, participe, esteja na casa de Deus e seja abençoado Priorize as coisas de Deus em nome de Jesus, amém? Vamos ler a nossa mensagem de hoje, que diz assim Quando Deus pede Isaac, em verdade Ele pede Abraão Ele está interessado em saber se Ele tem 100% de você Ou seja, Jesus quer você por inteiro, não pelas metades, por pedaços Quando nós vemos a passagem de Abraão, quando Deus pede Isaac Em momento algum, Deus estava querendo Isaac, Ele queria Abraão Então, muitas vezes você está lá, segurando alguma coisa Não quer dar aquilo de jeito nenhum Mas Deus não quer nada daquilo Deus quer o seu coração Porque se você entrega aquilo, você mostra o seu amor A sua prioridade, não está naquilo Não está no seu orgulho Não está num bem material Não está num relacionamento Está em Deus Então, quando você dá a Deus aquilo que Ele quer Ele cuida das áreas da sua vida Ele encaminha todas as áreas que até então estavam amarradas Por quê? Porque o seu foco estava naquilo Você não estava buscando algo de cima Você estava buscando algo daqui Algo tangível Algo natural Algo passageiro Algo que envelhece Algo que não vai te trazer resultados positivos Mas quando você busca, coloca o seu foco no Senhor Ele prepara, Ele organiza Para que tudo aquilo flua Tudo aquilo desenrole Em caminho, da maneira certa Para que você seja abençoado Porque esse é o desejo de Deus Que nós viemos a crescer Viemos a ser altamente abençoados Felizes Realizados Então, entende isso Quando Deus te pede alguma coisa Não fica lá segurando Não fica colocando dificuldade Dá logo o que Deus quer Porque Ele te quer por inteiro Ele quer te abençoar Mas Ele não vai te abençoar Enquanto você estiver dividido Ele não divide você com ninguém Então, se você quiser ficar um pouquinho no mundo Um pouquinho com Deus Você vai ficar só com o mundo Porque Deus não pode operar numa mente dividida Ele não pode operar numa vida Que está lá Indeciso Não sabe se que é Ele Não Ele quer você por inteiro Enquanto você não se der por inteiro a Deus As coisas não vão sair do lugar Às vezes você até está na igreja Mas só tem uma religião Você continua fazendo o que você quer Você continua fazendo a sua vontade Você continua buscando os seus interesses Você tem que buscar os interesses de Deus Fazer a vontade de Deus Aí sim Você começa a viver uma vida plena Porque nós só temos vida Quando nós conhecemos a Deus de verdade Do contrário Nós só estamos sobrevivendo Então, não tem esse tipo de vida De sobrevivência Mas tem uma vida plena Uma vida feliz Abundante De sucesso De vitórias De resultados Isso acontece quando nós entregamos Aquilo que Deus está me pedindo Então entrega para Deus Seja uma pessoa inteligente Seja uma pessoa focada Sábia Que entende o que Deus está te pedindo Entrega Abre mão Para com isso Se entregue a vontade de Deus E você vai ver Como as coisas vão ser Altamente diferentes Na sua vida Amém Vamos orar neste momento Meu Deus amado Estamos aqui na sua presença Eu peço a tua bênção A tua graça O teu favor Para que cada um Meu Deus Entenda O que devemos fazer Entenda O que deve ser entregue Ao Senhor Porque o Senhor Não está interessado naquilo O Senhor está interessado Na nossa vida No nosso coração Na nossa fé Então abençoa Meu Pai Para que haja a sabedoria O entendimento Para que possamos dar Aquilo que o Senhor Tem nos exigido Aquilo que o Senhor Tem dado sinais De que é importante Para que as coisas Caminhem Que nós vamos abrir mão Daquilo Para obedecer o Senhor Para fazer a sua vontade Então abençoa o nosso povo Para que usemos Da nossa sabedoria Do livre-arbítrio Para fazer as boas escolhas Da inteligência Que o Senhor nos deu Para buscarmos o Senhor Sempre em primeiro lugar Observando Meu Deus Aquilo que nós estamos Ainda em falha Com o Senhor E vamos a mudar isso Radicalmente Porque nós sabemos Que o Senhor Só tem o melhor Para nós Então que possamos crescer E avançar Neste sentido Em nome de Jesus Amém Amém E amém Graças a Deus Que você tenha um dia Poderoso De definições De decisões E se o Senhor Jesus Não voltar hoje Até amanhã Somos intercessores Um dom que Deus deu Para todos nós A oração É a chave Que abre a porta Da vitória E nós oramos 24 horas Por cada pessoa Que tem enviado Seus pedidos Oramos por tudo E por todos Você é importante Para nós Venha E transforme Sua vida Orando pelo próximo A sua dor Tem cura O seu problema Tem solução Jesus É o caminho Para conhecer todos Os nossos trabalhos De intercessão Nos ligue 11-3296-9449 9-3396-9449